Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar perdida e vim aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, não te dá perdida e vim aqui me dar Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai pra lá, vai Já era? Demorou, Nelly? Yuri Martins produziu Mais uma que explodiu Vai com suas amigas pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá pra lá Vai com suas amigas pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá pra lá